O primeiro lançamento de tecnologia de conforto do Democrata foi a linha Air Sport, no início dos anos 2000. A Democrata lançou e patenteou essa tecnologia da bolha, que traz um conforto maior para o calçado. Essa bolha, como você pode reparar no vídeo que eu vou apresentar, ela é bem confortável. O sapato conta com essa palmilha em gel super tecnológica, com esse tecido na frente, trazendo mais conforto. A forração dele é toda em tecido e em espuma. E a bolha em gel, ela fica no calcanhar, porque ao caminhar, ele é o primeiro impacto do pé ao calcanhar no chão. Então, sempre que você for caminhar, primeiro vai ao calcanhar e depois vai à ponta do pé. Por isso que a bolha fica na parte de trás. Além disso, a Democrata fez os modelos nas cores preta, no tabaco e no de calçar também, no de amarrar. Além disso, fez no de amarrar, com cadarço, no preto e no mouro também. O solado, ele é todo em PU. Isso significa que você tem que usar ele, porque se ele ficar parado, ele vai acontecer a hidrólise. A hidrólise nada mais é como se você tivesse uma jaqueta que não é de couro, aquelas jaquetas de couro ecológico que o pessoal fala. Então, se ela ficar parada depois de um, dois anos, na hora que você for usar a jaqueta, ela vai toda esfarelar. O sapato, como ele é de PU, ele é feito para usar. Se ele não acontecer isso, ele vai acontecer a hidrólise, que nada mais é do que uma decomposição natural para não agredir tanto o meio ambiente. Então, com esse sapato, é recomendável não deixar ele parado. Se você deixar ele no seu guarda-roupa por um ano e meio, dois anos, bem provável que ele vai entender que você jogou ele no meio ambiente e começa a fazer a hidrólise, fazendo com que ele se decomponha e quando você for utilizar, ele vai rachar ele inteiro. Esse sapato, a gente vende muito para as pessoas que ficam de pé o dia inteiro. Para as pessoas que trabalham com as Bahia, Loja Sem, Magazine Luiza, em restaurante. Ele é super recomendável para essas pessoas que estão sempre de pé o dia inteiro, para ter esse conforto maior. Aqui na Democrata do Bauru Shopping, você encontra esses dois modelos, de calçar e de amarrar, nas quatro cores. Preto, marrom, preto e no tabaco. Vem aqui para a Democrata do Bauru Shopping ou se preferir comprar pelo site da Democrata. Segue o link na descrição e veja o vídeo final sobre a tecnologia.